Muito bem, eu sigo por aqui com o Minuto Bom Dia, agora tem um recado muito importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Todas as opções você vai encontrar na Solar Imóveis, a Solar Imóveis é uma área de confiança e qualidade para você que tem sempre as melhores opções. Então não perca tempo, visite agora mesmo a Solar Imóveis que está aqui no centro de Eixim, na Avenida 7 de Setembro. Mas se você não tem tempo de passar lá na Solar Imóveis, acessa o site, está aqui ele, solarimóveis-rs.com.br. Aqui você vê todas as informações de como você pode fazer para comprar, vender ou alugar o seu imóvel e também pode tirar suas dúvidas, tá bom? Central Atendimento 3519 8630. Compra, venda ou locação de imóveis é na Solar Imóveis.